Fala galera m4vn na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem fifa 12 aí no seu android beleza então é isso vamos pro vídeo bom a gente vai tá precisando do esfolio explorer que é um gerenciador de arquivos o link dele está aqui na descrição beleza isso daí a gente também vai tá precisando do aplicativo mega pra tá baixando o apk ea data do jogo e do aplicativo rar beleza porque o aplicativo rar é porque mano na hora lá no esfolio explorer muitas vezes ele pode dar erro na hora de descompactar então eu já tô prevenindo aqui é no caso eu fiz o tutorial já mas na hora de descompactar no esfolio explorer é da erro isso pode acontecer com qualquer um e acontece quase que direto então a gente vai tá precisando desse aplicativo hoje e é dois quando você baixar os três aplicativos o aplicar ea bebê do jogo vamos entrar no esfolio explorer vamos vir na primeira opção armazenamento interno vamos na na pasta mega mega download e aqui vai estar o ícone do jogo e o arquivo em ra beleza que é a data então o que a gente vai fazer vamos apertar aqui na data beleza no arquivo em ra vamos na última opção ali ra vamos esperar um pouco é dois vai aparecer essa pasta vamos apertar nesse íconezinho aqui em cima beleza onde tem essa flechinha aqui pra cima beleza vamos apertar aí vamos apertar ali embaixo em ok aí o jogo vai estar descompactando lembrando que os créditos é onde eu peguei o link está aqui na descrição e pronto o jogo vai ser extraindo então vou esperar aqui e quando terminar aí eu volto beleza galera quando terminar a gente vai voltar para o esfolio explorer beleza vamos voltar e ali vocês vão perceber que vai criar uma pasta ali ó fifa 12 aí vai estar mostrando a versão tal e tal vamos entrar dentro dessa pasta vamos apertar e segurar em cima dessa pasta aqui agora vamos ali embaixo na opção em mais mover para android data e vamos dar um ok e outro ok ah não foi mal não vai estar precisando então vamos voltar vamos apagar a pasta e o arquivo em ra beleza para não está ocupando tanto espaço agora vamos apertar no ícone do jogo e instalar e instalar caso de configurações bloqueadas vocês vão em configurações segurança e marque a opção fontes desconhecidas lembrando que no final do vídeo vou fazer uma gameplay rápida e rápida para mostrar que o jogo está pegando e pronto você já pode abrir aí o seu jogo então vou estar dando um corte no vídeo para mim tá entrando aqui no jogo e o ícone aqui no esfolio explorer a gente já pode estar pagando beleza então vou entrar aqui no jogo e quando eu entrar eu volto beleza galera quando eu entrar aqui no jogo nem como você entrar deixa eu abaixar que o volume para não está atrapalhando aqui na gravação do vídeo e é nóis mano esse jogo marcou aí é tipo que mano é o jogo da nostalgia mano e aqui vai estar aqui os modos está para você estar jogando é vamos lá então vão estar jogando aqui primeiro aqui mesmo a camê opa deixa eu abaixar totalmente o volume da ficou né mano beleza é que era aqui mesmo vamos estar selecionando aqui um time mano opa não 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 vamos voltar aqui eu quero aqui ó beleza agora vamos estar selecionando aqui nosso time vamos lá vamos aqui o palmeiras beleza é lógico né mano deixa eu escolher aqui o verdão versus quem mano versus são paulo vai são paulo que está aqui mesmo e vamos vamos prosseguir com a partida vamos lá aqui tem os uniformes tals e tals vamos lá vamos lá vamos tá iniciando sem zoeira mano esse jogo é muito louco mano vamos lá vamos apertar na tela ele tem narração beleza mas está em inglês então tipo que é não vai fazer muita falta não ia fazer muita falta se não tivesse na ração mas mesmo assim vamos lá e é nóis aí começa aqui a nossa partida eu vamos lá acho que eu ainda sei jogar um pouco de fifa aqui que eu vou é eu chutei beleza eu já quero fazer um gol de longe já para começar 10 mas é nóis mano vamos lá vão tentar tentando terminar o vídeo fazendo um gol pelo menos não terminar que nem o último vídeo de futebol aqui no canal né mano que no último minuto que foi então é isso galera espero que vocês tenham gostado vai lá eu tomei um gol isso foi muito triste cara sabe belezana também é aqui mesmo é isso filho é agora é agora peguei é só chutar e o goleiro defende nossa que mancada mano deixava fazer o gol na moral vamos tá cruzando agora aqui vamos lá bom meu deus só vai só vai a mãe não era para ter chutado velho não namorou esse bicho na verdade era para nossa também como é que eu chutei errado o botão era para mim apertando o botão de chutar aperta o botão de correr não totalmente a não vai não vou tomar gol eu não vou tomar o goleirão vai defender vai gol nossa não mancada demais isso daqui sem zoeira mas bom galera espero que vocês tenham gostado se você gostou deixando aqui no vídeo se inscreve no canal compartilha para os seus amigos bom jogo pra você fique com deus deixa eu tentar fazer um golzinho aqui só para terminar não vai dar mesmo não é isso fique com deus falou